Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda ao canal Pedrosa Previdência. Eu sou especialista nas demandas do INSS. Se você trabalha exposto à instabilidade e pericuridade, embora já esteja em vigor as novas regras da Previdência Social, a definição de idade mínima para aposentadoria especial está onde? Está no Projeto de Lei Cumprimentar nº 245, em trâmite no Senado Federal. Agora em agosto, deve haver movimento no projeto que vai receber muitas emendas, porque em agosto, agora eles vão começar a voltar a trabalhar de novo nas comissões. Fique comigo e saiba tudo a respeito desse importante tema previdenciário que tem reflexo, tem reflexo, no seu futuro. Quer ser um profissional atualizado? Você quer, né? Você quer ser um profissional atualizado, com certeza. Você quer ser uma pessoa informada sobre temas previdenciários e profissionais, com certeza. É simples, basta fazer a sua inscrição aqui, acionar o sino de notificação e pronto. Eu garanto que será diferenciado, que será distinta, você será uma pessoa distinta pelo conhecimento, pelo conhecimento que você recebe aqui toda semana. A você que já faz parte da minha seleta audiência, a minha gratidão, minha gratidão pelo seu prestígio ao canal Pedrosa Previdência. Vamos direto ao ponto. A aposentadoria especial, aquela especial mesmo, aquela especial com 25 anos de trabalho, sem idade mínima, pegando 80% das melhores contribuições, acabou na data 12 de 11 de 2019. Foi para o Vinagre. Se você não fechou os 25 anos de trabalho especial até essa data, agora é acompanhar o projeto de lei complementar número 255, que está tramitando no Senado, e que na sua substância não alterou a idade mínima já aprovada na nova Providência. Ele continua mantendo uma regra para quem já estava no sistema da Providência, e outra para quem entrar no sistema depois do dia 12 de 11 de 2019, que foi quando entrou em vigor, um dia antes, que entrou em vigor no dia 13, a nova reforma, as novas regras. Estou falando, sabe o que eu estou falando? Da regra de 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição, para você que já estava no sistema. Para quem entrar depois, vai ter que enfrentar os 25 anos de efetiva exposição e ter ainda 60 anos de idade. Já pensou? Pensou como é que vai funcionar isso? Não vai funcionar. Como é que funciona a regra dos 86 pontos? Vai ter que somar todo o tempo de trabalho, considerando o tempo comum e o tempo especial, acrescentando a idade. O resultado tem que chegar em 86 pontos. E no tempo de trabalho, 25 anos tem que ser especial, exposto à inseribilidade ou periculosidade. Esse projeto, na sua forma original, não ajuda nada. E ele deve sofrer alterações durante o seu trâmite no Senado. Depois que ele for aprovar no Senado, ele vai para a Câmara e lá começa toda a discussão de novo pelos deputados federais. Duas emendas estão chamando a atenção. A primeira é a que cria uma regra de transição de 50% de pedágio para aqueles que na data do 12, do 11 de 2019, contavam com mais de 23 anos de trabalho especial. Tem que ser mais de 23. Tipo assim, 23 e um dia já está valendo. Outra emenda, ele propõe dois anos sem exigência de idade mínima. Essa não tem, acho que, muita possibilidade de ganhar, mas a primeira tem. Vamos lembrar que na primeira fase da aprovação da reforma, os trabalhadores expostos à periculosidade ficaram de fora para ter direito na aposentadoria especial. Ficaram de fora. Houve uma mobilização e conseguiram forçar o projeto da Lei Cumprimentar nº 245. Agora, a luta é para não ter a idade mínima na aposentadoria especial ou ter uma regra que não desfigura a natureza da aposentadoria especial, que é a de proteger o trabalhador exposto a agentes nocivos que causam danos à sua saúde ao longo do seu histórico de trabalho. Agora, em agosto, vai retomar os debates lá no Senado. E o canal Pedrosa Providente estará acompanhando de perto o trâmite, o desenrolar dos acontecimentos. Fique tranquilo que você saberá em primeira mão as novidades desse importante projeto da Lei Cumprimentar. Você tem alguma dúvida relacionada com o INSS? Pode contar comigo. Sem problema nenhum. Use o link aqui embaixo e envie a sua questão. A minha equipe, eu irei te ajudar. Peço um like, assim você me anima a continuar com esse trabalho, você me dá aquele entusiasmo, né? E a gente continuar produzindo conteúdo relevante toda semana aqui. Adivinha para quem? É, para você mesmo, né? Em tempos de coronavírus, seja providente como sempre. Muito prudente. Prudente como nunca. Cuite e proteja a sua família e eu te espero no próximo vídeo.